Milagres existem? É uma boa pergunta, né? E essa pergunta foi feita por Allan Kardec. Então, o codificador do Espiritismo fez todo um trabalho muito bacana sobre o estudo dos milagres. Isso está num livro chamado A Gênese. Então, nessa obra de Allan Kardec, metade dessa obra é dedicada ao estudo dos milagres do Evangelho. E, no geral, Kardec questiona isso. Então, existiriam milagres acontecendo até hoje? O que seriam esses milagres? Para a maioria das pessoas, num olhar mais superficial, um milagre seria algo que foge às explicações tradicionais. Que foge ao nosso entendimento das leis que regem as questões aqui. O espiritual. Então, se eu entendi o que a pessoa está perguntando, regressão espiritual seria o Espírito retroceder na evolução. O que, segundo a informação básica da obra espírita, da codificação, é um processo que não acontece. Então, o nosso processo evolutivo, ele é ascendente. O Espírito, a partir do momento em que ele conquista determinados graus de conhecimento, de inteligência, de experiência, ele não volta para trás. Então, algumas culturas antigas tinham algumas concepções um pouco diferentes da reencarnação, que Allan Kardec estudou muito bem, as chamadas metempsicoses. Ou seja, o Espírito poderia, a partir do momento em que ele desencarnou, na próxima encarnação, renascer como um animal. O Egito antigo tinha essa concepção, na Índia, alguns aspectos também falavam dessa possibilidade. Ou seja, reencarnar como um animal, como uma espécie de castigo, por aquilo que fez de errado na sua existência. O Espiritismo não admite essa possibilidade. Então, nós estamos progredindo sempre. O que a gente pode, infelizmente, é ter períodos estacionários, onde a gente fica lá teimando em não progredir. Mas regredir nunca. Ok? Então, a vida é de progresso, Deus nos criou para a evolução e para a perfeição. Depende de nós acelerar ou diminuir essa marcha. Então, a Bilim está me falando sobre TVP, que seria regressão de memória, regressão de vidas passadas. Então, se é isso que a pessoa me perguntou, ok, vamos rapidamente falar. Existem metodologias bem estudadas a respeito de regressão de memória, de vivências passadas. Hoje o pessoal nem fala mais terapia de regressão de vidas passadas. Porque você vai regredir em vivências passadas, de repente, aquele ponto traumático pode estar nessa vida. Que a pessoa não consegue acessar de forma alguma. Obviamente que existem quadros que têm uma indicação própria e terapêutica, que vão responder bem a esse tipo de procedimento terapêutico, por um profissional competente, formado, não qualquer pessoa aventureira que se ache na capacidade de começar a fazer regressão de vidas passadas. Então, nem todos os quadros têm essa indicação. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Existem pessoas sérias trabalhando nesse tipo de proposta e que, quando feito adequadamente, com a indicação precisa, podem ajudar as pessoas na elaboração de problemas traumáticos e de dificuldades de comportamento. Comer carne interfere na evolução espiritual? Então, esse é um tema bem polêmico. A gente tem informações, desde o Livro dos Espíritos, que é uma obra de Allan Kardec, lá em 1857, onde algumas pessoas se pegam numa determinada pergunta lá do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, perguntando a respeito da alimentação animal, o Espírito teria dito assim, teria dito não, ele respondeu assim, no vosso estágio atual, a carne nutre a carne. Obviamente que a resposta tem outras questões, ela está dentro de um contexto do capítulo, que é a lei da destruição, então existem perguntas anteriores a essa. É difícil a gente simplesmente pinçar uma resposta. Se você pegar a opinião de vários outros espíritos que escreveram a respeito da história da alimentação carnívora, você vai encontrar André Luiz, por exemplo, que é uma referência dentro da literatura espírita, através da psicografia do Chico Xavier, no livro Missionários da Luz. Então, lá no começo, no capítulo número 3, tem uma situação muito interessante, que é um capítulo falando sobre vampirismo. E o mentor do André Luiz chama o André Luiz para fazer uma visita num matadouro animal. E o André Luiz vai lá num matadouro bovino, e ele fica assim, muito estarecido com aquilo que ele vê. Então, ele vê, na verdade, os animais sendo mortos, abatidos, para fazer o procedimento da carne, para ser vendida a carne. E ele vê assim, assim que os animais eram mortos, espíritos desencarnados caíam de boca, vamos dizer assim, no animal, tentando sugar as energias vitais daquele animal nas crises da morte. e todo aquele sangue escorrendo nos abatedouros e tal. Ele dizia assim, aquele sangue, ele tem uma vitalidade. E os espíritos que se tornam dependentes, energeticamente desencarnados, desse tipo de energia, eles ficam assim, desesperados atrás dessa energia, dessa vitalidade. E aí, então, o mentor dá toda uma lição completa a respeito de alimentação. Ele diz, obviamente, que a gente não poderia pretender, de uma vez por outra, simplesmente abolir a alimentação carnívora do planeta Terra. Mas que isso seria uma tendência, porque o nosso corpo físico, à medida em que a gente for progredindo individualmente, coletivamente, nessas transições que o mundo vai fazer na nossa evolução, os processos de absorção de energia, de alimentação, vão se sutilizando também. Então, ele fala que, à medida em que a gente fosse tendo essa concepção, a gente deveria, ao invés de matar o animal, proteger o animal. A fonte de proteína está presente em muitas outras possibilidades na natureza. Isso tudo não são palavras minhas. Leiam o capítulo, que ele vai falar muito mais do que eu estou dizendo. E um último detalhe, só para relembrar, uma mensagem famosa do espírito Humberto de Campos, chamada Treino para a Morte. Dá uma procuradinha lá na internet, você vai achar. Eu não sei se ela está em algum livro especificamente, mas essa mensagem é muito legal. Ele diz assim, que a gente, na nossa vida, a gente deveria fazer determinados treinos para a morte. Não que a gente tenha que ficar almejando a morte, pensando morbidamente em morrer, nada disso. Mas o fato é que a morte é uma realidade. E que se a gente não tiver esse preparo, quando chegar do lado de lá, a gente vai se deparar com muitas dificuldades, dependendo do que a gente viveu aqui. E ele fala que, inclusive, a questão dos vícios, do álcool, do cigarro e da carne, da alimentação da carne. Então é só um chamamento aí, não vou responder sim ou não, mas a literatura espírita vem nos trazendo informações aí a respeito desse tema. Para que vir? Para que reencarnar? Por que é preciso vir para a matéria, já que como espíritos somos mais leves, e aqui é tudo mais denso, demorado? Oi? Você tem certeza? A questão é assim. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente pede para reencarnar. E eu vou dizer rapidamente, pelo menos um motivo. Quando nós estamos aqui, então eu estou aqui em cima, falando para vocês, ai Abelinho, meu irmão querido, a gente se abraça, ai que dá, só que eu viro as costas assim, ai, mas esse Abelinho, hein? Não sei o que, não é nada. Só que a gente disfarça isso aqui. Lá no mundo espiritual, a gente não disfarça. Porque aquilo que eu penso, se reflete imediatamente naquilo que todo mundo está vendo. O nosso corpo espiritual, ele mostra, as pessoas sabem o que nós estamos pensando. Então se eu estou pensando bem ou mal de alguém, esse alguém e todos os outros estão sabendo. É muito complicado você, se estiver num momento de instabilidade emocional, ou com muitos problemas mal resolvidos lá no mundo espiritual, você pede para reencarnar. Porque aqui, quando você reencarna, o corpo físico acaba sendo um abafador dessas questões todas. Então, obviamente que elas continuam comigo, elas precisam ser trabalhadas e serão apresentadas ao longo da minha vida. Mas aqui é mais fácil da gente lidar com determinadas questões. Então, reencarnar é uma benção. É uma benção. E aqui realmente a gente coloca à prova aquilo que a gente precisa desenvolver. Alguma dica para eliminar pensamentos maus que possam vir em nossas mentes? Sabe qual é a dica? Simples. Pense o bem. Porque é muito complicado a gente dizer assim, não pense o mal. É difícil. Porque a gente sabe que o nosso cérebro e a nossa mente trabalham com imagens e com pontos a serem reforçados. Então, todo mundo conhece essa história. Não adianta eu dizer aqui para vocês todos, fechem os olhos e não pensem no elefante cor-de-rosa de bolinha branca. Então, a gente fecha o olho e se eu falo isso, instantaneamente vem a imagem. A mesma coisa quando você está sentindo determinadas emoções e sentimentos menos nobres, é complicado dizer assim, não sinta raiva nesse momento. Isso seria uma repressão psicológica. O que a gente deve fazer é reconhecer as emoções negativas que nós sentimos e saber que elas podem estar fazendo parte do nosso repertório emocional desse momento evolutivo e eu decidi como trabalhar com eles para não senti-los mais. Então, se você experimenta determinados estados emocionais negativos, comece a jogar uma semente positiva do estado oposto. Então, se você está com raiva, tente experimentar sentir paz, perdão por aquela pessoa ou no geral. Comece a estimular sentimentos bons dentro de você e a trabalhar com os ruins quando eles aparecem sem fingir que eles não existem. Sem cortá-los da sua mente porque eles vão voltar. Não é uma questão tão simples assim. Senão, todos nós já teríamos feito. Então, a questão é os sentimentos negativos, as emoções ruins que a gente experimenta, eles precisam ser aceitos e transformados. O espiritismo é uma doutrina ou uma religião? Posso ser católico e ou espírita? Posso ser crente e ou espírita? Existe alguma limitação entre o espiritismo e as demais religiões? Essa é uma pergunta para a minha amiga Rosalina que está sentada ali, né, Rosalina? Porque realmente existe uma boa discussão também desde a época de Allan Kardec a respeito se o espiritismo é uma religião. E Allan Kardec colocou de uma forma bem clara dizendo assim, o espiritismo não é uma religião como a gente entende as religiões organizadas que nós conhecemos. Que tem uma hierarquia, que tem uma estrutura, que tem dogmas, que tem rituais próprios que precisam ser obedecidos pelos seus adeptos. Obviamente que a doutrina espírita ela foi apresentada por Allan Kardec como uma ciência baseada em aspectos filosóficos de consequências religiosas ou morais. Então, o que importa, na verdade, é aquilo que nós nos transformamos. O objetivo das religiões é fazer com que o ser humano seja uma pessoa melhor e religar o homem a Deus. Então, o próprio Allan Kardec dizia que não existe incompatibilidade entre o espiritismo e outras religiões. Agora, eu digo para vocês, para a gente pensar no seguinte aspecto. Obviamente que o espiritismo tem um corpo de ensinamentos, de propostas, de ensinos filosóficos, e, de repente, isso pode ir contra, ou ser visto de uma forma diferente de determinadas religiões. Então, às vezes, a pessoa coloca o pé numa canoa, o pé na outra canoa, e, até um certo momento, ela consegue equilibrar, mas, de repente, ela vai se deparar com algumas posturas em que aquilo vai ficar meio confuso na cabeça dela. Então, para o próprio equilíbrio dela, para as próprias decisões e clareza de raciocínio das pessoas, talvez fosse interessante você olhar mais atentamente para onde você quer ficar. Obviamente que aqui, quando você entrou na casa espírita, ninguém perguntou, você é espírita? Você é católico? Você é protestante? Todos são bem-vindos. A nossa casa é aberta, como as igrejas são abertas. Eu digo, é uma questão íntima da pessoa escolher aquilo que mais satisfaz as suas buscas, os seus anseios de espiritualidade. Então, não vejo incompatibilidade, acho que as religiões não devem buscar, disputar adeptos, elas não devem disputar nem mesmo pontos filosóficos ou teológicos. Temos que respeitar as visões das pessoas. Cada um enxerga da maneira como quer. mas as pessoas que vão em busca das religiões podem fazer essas opções. O que acontece com o meu espírito quando dormimos? Pode acontecer um monte de coisa. Então, assim, mais uma vez, depende de como você é. Depende de quais são os seus interesses. Então, se você é uma pessoa que tem interesses na bagunça, aqui eu sou quietinho, sou educado, sou calmo, mas a verdade é que eu queria estar lá no baile de carnaval aprontando todas. Entendeu? Então, pode ser que, durante a noite, quando o nosso corpo repousa, e a gente tem o fenômeno chamado desdobramento do sono, ou seja, o corpo dorme, mas a gente se desliga parcialmente do corpo e vai fazer as experiências e vivências no mundo espiritual. Então, aí eu posso ficar do lado do corpo, eu posso me deslocar para locais que me atraem, que pode ser a bagunça, ou eu posso participar de atividades legais no mundo espiritual, com os mentores espirituais, com amigos, com familiares, participando de estudos, de cursos, de trabalhos no mundo espiritual. Então, tudo depende de quem você é e do que você deseja na sua vida. se você quer o bem, à noite, quando você dormir, você vai buscar o bem. Se você só quer coisa errada e bagunça e... você vai buscar coisas erradas quando você dormir. O mal de Alzheimer é uma doença espiritual? Então, quando a gente estuda mais a fundo a origem das doenças, a gente vai enxergar que muitas delas, especialmente aquelas de caráter mais crônico, elas estão ligadas com a nossa maneira de ser, com as nossas necessidades espirituais aqui, quando estamos encarnados. ou porque a gente traz a matriz de vidas passadas para o desenvolvimento dessas doenças, ou nós geramos essas matrizes aqui nessa existência. Então, determinadas enfermidades têm uma ligação óbvia com as questões emocionais e espirituais. A gente não tem, pelo menos eu particularmente não conheço, informações detalhadas falando especificamente do mal de Alzheimer. existem muitos estudos, é uma doença muito desafiadora, porque compromete aquilo que talvez o ser humano tenha de mais nobre, que é a sua própria consciência de si mesmo e de estar em contato com as outras pessoas de uma forma lúcida. No mal de Alzheimer a gente vai perdendo essa conexão. Então, isso obviamente vai ter uma relação com algum aspecto mental, espiritual, psíquico dessa pessoa portadora da enfermidade. Como nós, pais espíritas, devemos lidar no mundo de hoje com os filhos adolescentes e o celular, a internet, para ao mesmo tempo respeitar o livre-arbítrio deles e orientá-los? Se você soubesse, me fala. Porque quem tem filho adolescente sabe, ou mesmo entre nós adultos. Infelizmente, a tecnologia que é tão bem-vinda, que é tão útil, que é tão... que faz parte do progresso do ser humano, nesse aspecto ela acaba sendo prejudicial se a gente não souber manuseá-la. tem acontecido isso com jovens, crianças, adultos. Você está perguntando a respeito dos filhos, então eu digo assim, quer evitar que o seu filho se afaste de você em busca só da tecnologia? Tente se aproximar dele. Tente buscar a companhia e fazer coisas que são interessantes com eles. Porque às vezes o que acontece é assim, a gente chega em casa depois de um dia de trabalho em que a gente não esteve com o filho e a gente vai querer descansar, assistir a nossa televisão, fazer as coisas que a gente ainda tem que fazer e talvez e talvez não esteja sobrando também tempo para a gente parar pegar o seu filho colocar no colo dar um beijo perguntar como foi o dia dele o que aconteceu na escola o que ele fez como foi estar próximo porque realmente o que a tecnologia está fazendo é isso ela está fazendo às vezes do que nós não estamos proporcionando para os nossos filhos então quer evitar não vou dizer que você vai jogar o celular no lixo ele é útil para todos nós inclusive para o seu filho mas procure não fazer com que o celular acabe sendo mais importante do que você pai torne-se importante interesse-se pelo seu filho para que ele se sinta bem do seu lado sinta prazer em brincar com você em contar as coisas para você e por aí vai estamos quase no final se todos somos médiums como podemos desenvolver a mediunidade então sim é verdade todos somos médiums está lá no livro dos médiums de Allan Kardec porém nem todos somos médiums ostensivos então a mediunidade ela é uma capacidade humana uma faculdade do ser humano porém alguns indivíduos a possuem num nível de sentir perceber realmente a presença dos espíritos ao seu lado e ser capaz de transmitir uma possível mensagem e comunicação desse espírito então nem todos nós estamos aqui precisamos desenvolver a mediunidade para sermos trabalhadores de mesas mediúnicas nas casas espíritas a nossa mediunidade ela pode ser usada para você estando atento você perceber uma boa influência do seu lado e percebendo essa boa influência essa intuição positiva do seu lado fazer coisas boas em resposta a essa influência não é verdade? isso é desenvolver a mediunidade também então fazer o bem ser instrumento do bem ser médium do bem nesse momento atual do planeta é o que a gente precisa fazer para desenvolver a nossa mediunidade não pensem que desenvolver mediunidade é isso é fechar o olho dar uma mexida e começar a transmitir comunicação do espírito comunicante isso é uma mediunidade ostensiva mas a mediunidade ela está presente em diversos níveis em todos nós nessa forma nas intuições e na forma como a gente pode ser instrumento do bem aqui no plano material qual o livro ideal para quem quer entender melhor o que é o espiritismo e como começar a estudar a doutrina olha existem slogans famosos das federações espíritas então se você quer começar comece pelo começo e o livro realmente ideal vamos dizer assim para você começar a ler estudar entender a doutrina espírita é o livro dos espíritos de Allan Kardec então ali realmente tem todo o conjunto básico das informações que vão ser desenvolvidas nas outras obras de Allan Kardec e nas obras chamadas complementares mas ali estão os pontos básicos da filosofia espírita então eu acho que se você quer começar a entender vem estudar com a gente aqui na Casa Espírita a gente tem cursos a respeito do livro dos espíritos de outras obras e se você quer fazer uma boa leitura leia com atenção sem pressa meditando refletindo no livro dos espíritos quem são os espíritos que governam o nosso universo por que e por quem eles foram escolhidos uau quem são os espíritos que governam o nosso universo é uma pergunta que a gente não tem nenhuma informação então o máximo de informação que a gente tem é assim Jesus é o espírito diretamente responsável pelo planeta terra cada planeta do sistema solar tem o seu Jesus tem um espírito do nível evolutivo de Jesus responsável André Luiz já nos informou também o seguinte que cada sistema planetário tem uma entidade diretamente responsável por esse sistema e que cada nebulosa então por exemplo a nossa galáxia que tem cem bilhões de estrelas como o nosso sol tem um espírito responsável diretamente por essa galáxia então se você for ampliando esse tipo de visão dentro do universo realmente a gente não tem a menor condição hoje de entender como o universo é regido quem são os espíritos que dirigem sobre as ordens de Deus fazendo com que as leis de Deus sejam executadas o que a gente tem de mais próximo realmente é Jesus tá ah mas quem escolheu esses espíritos né a pessoa está perguntando eles não são escolhidos o processo evolutivo nos leva a esse caminho então Jesus recebeu esse encargo porque ele tem aptidão ele chegou no nível evolutivo capaz de ser responsável por comando de um planeta vocês já imaginaram isso? e desde que o planeta foi criado então a terra foi criada né mais ou menos na mesma época do sol as informações da ciência são quando que o sistema solar foi criado? a 4.6 bilhões de anos atrás então quando a terra estava se formando Jesus era o responsável há 4.6 bilhões de anos atrás Jesus já era um espírito puro e nós né acho que a gente era o grão da areia ali se formando no planeta né o corinthians vai ser campeão? gente ele sabe tudo então responde um dia ele vai né Salvador gente nós estamos em cima da hora algumas perguntas ficaram sem respostas mesmo porque tem alguma coisa aqui que é super particular tá a pessoa pode procurar o Salvador vai ficar aqui pra que troque uma ideia converse com ele e tudo mais tá bom? esperamos que tenhamos atendido as dúvidas da maioria de vocês de vez em quando vamos voltar a fazer essa pergunta e respostas agradecemos muito a participação de todos e o Salvador fala alguma coisinha para encerrar a nossa participação meus amigos obrigado pela atenção é um desafio tentar responder rapidamente questões que muitas vezes são mais profundas né talvez as pessoas queiram mais detalhes mais aprofundamento nas respostas mas como a gente viu o foco realmente da noite de hoje é assim e eu faço realmente o convite para que a gente estude nós temos muitas obras espíritas de valor para serem estudadas que vão nos trazer essas respostas com muito mais propriedade do que aquilo que eu coloquei para vocês então a Bilinha até falou da feira do livro oportunidade da gente né ir lá conhecer lançamentos obras que estão ali que a gente precisa conhecer ler estudar com preço às vezes né em promoções e tudo mais esse é meu convite a doutrina espírita é realmente um manancial de informação maravilhoso tudo que a gente quiser entender e buscar de resposta para as nossas dúvidas para as nossas inquietações eu tenho certeza que a gente vai encontrar aqui tá bom uma ótima noite para todos muito obrigado tá bom tchau tchau Obrigado.